Fala o Pinavó e o bagulho de pessoa diretamente da baixada do Conde Aumenta o som do paredão, let's go baby É o João Detona E aí Sony do beat, fire no baseado Eu falo, falo, falo o Pinavó Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentar, vai sentar, vai sentar gostosinho Gama, gama, gama na minha pegada Piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá o fim Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer gama Gama, gama, gama na minha pegada Piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá o fim Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Que morena delícia, sentando me excita Vou te chamar de vida, só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macetinho que eu vou te fazer pirar E aí, João Detona Esse canal tá pica Brega, funk, hits, vevo O melhor que tá tendo